Começando mais um vídeo jogando bagulhos, estamos de volta no GTA 4, tô aqui com o Guilherme. Canal de merda, irmão, canal de merda, 1 milhão de anos sem postar vídeo. Estamos de volta aqui com o Bart também. Os membros tudo fodido aí, tudo trabalhando, o menor aprendiz aí todo fodido. Não sei o que esse cara faz aí. Ô Guilherme, o que você faz no teu trabalho? Cara, assim, não posso falar em vídeo, tá ligado? Ah, a Buda, você dá uma hora com a Buda. Você vende tua Buda por dinheiro então? Não, é porque o governo pode saber. Ah, tá bom, então se dá a Buda ilegalmente nas praças aí. Ilegalmente trabalho clandestino. Entendi, entendi. Eu comando um cartel, um cartel? Cartel, 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 cartel. Cartel clandestino, eu tenho três funcionários. Os três funcionários é um químico, um piloto e um contador. E um contador, é pesado. Meu mano PM ou meu mano RB? É engraçado que eu fui descobrir, há algum tempo atrás, que lavagem de dinheiro é realmente lavagem de dinheiro, no sentido literal. Tipo, os caras realmente lavam a porra do dinheiro. Por que os caras lavam o dinheiro? Eu não sei, mas eu sei que eles lavam, tá ligado? Tipo, é bizarro. O Romo. Muito engraçado, né? Tipo, eu achava que lavagem de dinheiro era só uma gíria, mas aparentemente não é. Muito bem que hoje em dia quem usa dinheiro. O Romo comprou apartamento, aquele apartamento fodão? Não, acho que não. Tenho certeza que não. Eu nem sei o que tem acontecido nos últimos tempos, cara. O que vocês fizeram nas últimas missões? Ele morreu várias vezes, na verdade. Eu passei aquela missão do Roman lá, que eu meti bala nele, eu fiz um roubo com o Peck, explodimos um helicóptero. Fez a missão do assalto ao banco, né? Não. Não. É, o roubo, um roubo menor lá, que era uns caras num galpão. Inclusive o Peck morreu no meio da missão, porque ele tomou um balaço, não sei da onde. Isso aí é a coisa mais comum que já aconteceu, né? O mais triste foi o que o Matheus matou o Roman, cara, no final da missão. Eu passei aquela missão. Livrou um foguete. Ih, é a missão importante. O que eu tava falando? Pô, eu esqueci. Esqueci, eu tinha falado alguma coisa antes, mas eu esqueci. O que eu ia falar com... Eu ia mostrar dados científicos. Mas não lembro o que é. Vocês sabiam que a maioria dos acidentes... 80% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas sóbrias? Ou seja, estatisticamente é mais seguro dirigir bêbado. Caralho. Nossa, já vou começar a fazer isso agora, então. Aí já não deixam... Vem aqui em casa, não deixam dirigir com uma garrafa de pinga na mão, né? Vê se pode. Aí os seis horas da manhã bebendo uma cachaça e um conhaque puro, sem café... Não, pô. Aí o policial te para, para no bafômetro, você dá aquela soprada nervosa, aquele bafo desgraçado, o cara te dá uma multa, tá ligado? Ele te prende. Tipo, mano, quem dirige de bêbado... Cara, eu só tô seguindo as estatísticas, mano. Eu só... Sou um homem... Tá se testando, né? Porque o cara é tão bom dirigindo que ele é de bêbado. Com as aptidões físicas dele comprometidas. Isso sem habilidade. O motorista bêbado, ele transcende, né? Porque eu já ouvi um monte de casos de gente falando que ficou bêbado pra caralho no rolê e tava de carro. Aí simplesmente acordou no outro dia em casa, normalmente, e o carro tava na garagem, tá ligado? Não sei como é que chegou em casa. É o consciente, é o inconsciente que tomou ali o Tyler Dunder. Inconscientemente, ele inconscientemente, ele conscientemente chegou em casa. Não, o Tyler Dunder ali, né, controlou ele por um momento e estacionou o carro, né? A outra parte dele estacionou. O Gavin controlou o cara. É o Gavin, é o Gavin. Pois é. É que eu não prestei atenção nenhuma na cutscene, nem sei o que a gente vai fazer. A gente descobre, né, cara? A vida é uma eterna descoberta. Caralho, tola. A entrevista passando de novo. É a missão de roubar o banco. É só falar, não. Preciso de um carro de quatro pôrde. É. Arthur, I have a plan. Deixa eu ver que não tinha quatro pôrde depois que eu fui atropelar. I have a plan. É um táxi. Pô, mano. A polícia me parou, tá ligado? Os caras chegaram, o policial chegou, mano. Perguntou se eu tinha passagem. Falei, só tinha passagem de ônibus. Rimos muito. Levei, trouxe, socou na cabeça. Triscassei. Os caras de terninho. Puxa, o cara... Foda, o foda é de você ser inocente. É que se um dia a polícia te parar e você ficar nervoso, você vai acabar respondendo merda e o risco de se apanhar é bem grande. Ah, se você for negro, né? Se você for branco, você ganha um pirulito com o policial. Todo mundo sabe disso. Toma docinha aqui pro mais bom menino da cidade. Você com uma cocaína no chá no cu. Aham. A verdade é que... A verdade é que a verdade não é nem racismo. Você só é parado pela polícia se você for negro ou se você parecer um traficante. Não, não é racismo nosso. É racismo do sistema. É estrutural. A gente tá expondo o racismo do sistema. Não, o Matheus, ele é só racista mesmo. É. O Matheus, ele sempre gostou de Fórmula 1, tá ligado? Ele comprou uma camiseta escrito Professional Racist. Corredor profissional. Fuck you. Fuck em você. Eu sempre gostei de Fórmula 1, tá ligado? Eu comprei uma camiseta, né? Bora F1. Ô, mas eu, cara, eu, tipo, eu, é que eu não sei, cara, eu nunca entendi gíria de nóia, mano. Os caras falavam, bom, F1, aí o cara, ele faz de Fórmula 1. Cola, cola na minha goma. Você já ouviu essa aí, já? Cola na minha goma. Essa daí eu não ouvi, mano. Eu ouvi dizer que carimbo é gíria pra tatuagem também, mano. Carimbo. Carimbei, carimbei. O Gabriel uma vez falou, tipo, pô, tô chegando na minha goma aí, acho que uma vez a gente ia pra casa do Bart, tipo, ô, tô colando na minha baia aqui, que a pouco não ia colar no Bart. Eu fiquei pensando, que porra é essa, cara? Baia. É, eu acho que foi eu e tu que a gente reagiu a essa gíria junto, né? Ai, porra, é baia, mano? Ô, mano, que porra é baia, brilhasse, mano? Tô chegando em casa, mano. Ah, tá, porra. Dizendo que nem gente, eu entendi. Igual o ser humano normal. Grande Gabriel, mano. O cara, literalmente, assumiu o posto de preso do grupo. Ex-presidiário. O cara que a gente menos botava a fé, foi o cara que virou. Ô, mano, quando eu trocava a ideia com o Gabriel, ele era um cara mó inocente, mano. Não, eu que conheci o cara desde criança. O cara foi... Parece que o cara morreu, né? Tipo, eu conheci o cara. Cara, foi convertido. Eu conheci o cara. Era meu irmão. Irmão de sangue. Parceiro. Não, eu que conheço o cara desde criança, tá ligado? Pariu. É isso aí, rapaziada. Não confie em ninguém. Não fumar coisa. E na sua sombra. Não vou falar os motivos. Na minha sombra, eu não vou confiar, mano. Vai que tem um cara escondido, né? Não é só porque quando eu tô andando com o Luan na rua e passa uma viatura, eu falo com o Uber dele, chegou, mano. Por causa disso. Ô, velho. Que culo é isso aí, cara? Tudo dia. Todo dia é uma piada nova, coloco. Pula. É, cara. Pô. Bairro chinês. Cadê o Luan, inclusive? O cara desaparece, aí ele aparece, aí ele começa a falar de... Pô, mano. Bora dar um rolê aí, rapaziada. Bora dar um rolê. Ele marca o rolê e não vai. É, é verdade. Marca o churrasco e não aparece. Não, rapaziada. Certeza que eu colo, ele não colou. Ó, a missão do banco. É o... Essa missão tem no GTA V referências, hein? É verdade. Ó o Luan, o Lopes. Caralho, o nome dele é... O nome dele é alguma coisa, Lopes. Caralho, eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele é... Ele é latino. Ele tá latino. Ele é transão. A DLC não pode ser... Postada no YouTube. É Luiz Lopes, né? Luiz... Ah, é verdade. Acho que é. O cara toda cutscene já tá comendo alguém. Diferente. Doideira. Tem uma missão que você... Tem uma missão. Você já jogou essa da DLC, cara? Nunca joguei. Tem uma missão que, tipo, tu tem que... O objetivo da missão é tu ir numa... Tu vai numa balada. Tu vai numa balada e daí... Pô, tu tem que conquistar uma mina, não. Tá ligado? Aí... Tu beleza, tu conquista a mina, dança com ela pra caralho. Tem uns minigames de dança lá, que até hoje eu não entendo como é que funciona aquela porra. Daí, no final, ela te mama. É engraçado. Caralho. É, e mostra essa porra aí. Tem que jogar então essa DLC. Ih, mano, parece que tem muito... Na primeira cutscene dessa missão, ele tá comendo alguém. Nossa, eu já joguei. É bem da hora. O cara é transão, então. Ah, a DLC do gay Tony é a maior... É, o cara que morre com a... Com o chute em a cabeça, depois. Tem paraquedas na... Não do gay Tony. Da hora que no jogo normal não tem, mas a DLC tem. Verdade. Ou seja, os caras fazem DLC pra vender conteúdo que já tava no jogo. Nossa. Meu Deus. Oh, não. É o Michael do GTA V. É o Michael do GTA V. Peraí, eu tenho que pegar o dinheiro lá. Nossa. Vai, vai, Matheus. Vai, Matheus. Devontou a ansiedade agora. Corre, Matheus. Corre. Adoro assalto de banco. O... O... O Tony tá aí? Onde que é? Tem que descer ali atrás, cara. Eu jurava... Eu não sei que eu tava indo mesmo. Ah, não. É aí, meu Deus. Guarda aí. Eu jurava que o... Que o gay Tony era um negão. Não, pô. Gay Tony é o Tony Stark gordo. É, eu só conheço o Tony por causa do GTA V. Olá. Ele é gay, sabia disso? Não, é só o nome. Ele é gay mesmo? E quando o cara administra boate de mulheres? Ah, tem que brincar na quem? Não pode. Não. O cara mais capacitado pra administrar uma boate de mulheres é um gay. Na verdade, né? Que ele não vai consumir o próprio produto. Vai consumir o próprio produto. A mulher vira um... A mulher vira um... O porra de um produto. É um macarrão. O cara vai lá comprar. A mulher vai... Mano, c... Eu acho que essa é literalmente a frase mais machista que eu já falei na história desse canal. Eu nem ouvi o nosso focado. Meu Deus. Não, é... Hoje foi já umas pedradas, Jat. E a gente não tá esperando. O canal voltou com tudo, Jat. Tem que fazer a transição pro Family Friendly. Que é isso? Family Friendly. Esse canal não... Nossa, nem se a gente colocasse máscara, a gente... Começar a gravar o jogo da Peppa Pig. Exclusivo de Xbox. Vai tomar no cu, caralho. O bagulho é postar no TikTok, pesado. Tomar no cu. Seus porco miserável. O TikTok é o point. Pergunta aqui de caráter. O que vocês fariam se vocês ganhassem um milhão de reais? Nossa, compraria um PC Gamer e deixaria tudo o resto rendendo. A minha ideologia é que se eu ganhar um milhão de real, eu vou apostar tudo no vermelho. E pra quem é que eu vou ter um milhão de reais se eu posso ter dois milhões de reais? Mano, esse cara sabe. Esse mano sabe como investir o seu dinheiro. Esse cara tem planos. É inimigo? Não, é meu amigo. Dá pra você usar o cover, Matheus, tá ligado? Se apertar aqui, eu acho que você... Não precisa, os policiais são todos cegos. Ele tá igual o Scarface. Eu sei o que eu vou me trocar. Ontem foi o aniversário do Al Patino, sabia? É? Quando ele tá fazendo 90? Não sei, velho. Tá, velho. O Al Patino no Oscar lá. O Al Patino tava bêbado, mano. Fumou uma maconha nervosa antes. O que, cara? Cheirou cocaína, cara. Igual o Tony Montana. Tony Montana. Ele é o Tony Montana. Eu tenho a camiseta do Tony Montana. E é uma setoridade, hein, Tony? Que porra de pergunta é essa que você tá fazendo? Responde a pergunta, Tony. E tem o... O Murekai. O Murekai falando. Grandos paralelos, né? Apenas um show é praticamente o Scarface. Apenas um show é Scarface? É, mano. Olá, bode. Cara, não... Aí você me pegou, Tony, né? Ah, porra! Tem que entender que eu sou o cara da desinformação. É. O quê? Que tropeçou em mim, mano? Via um espalhando fake news na internet. Bom, se você começar a falar mais de mil vezes, vai virar verdade, né? Com a mentira contada mais de mil vezes, vira verdade. Aí se eu contar só 999? Aí não. Porque tem que ser mais de mil vezes. É. Fica justo. Essa é a Rua dos Amarelos, né? É Natal? É a Rua dos Simpsons. Você tá dizendo que o Simpsons é baseado na cultura chinesa? Os Simpsons é a cultura chinesa. O Homer, ele é o Kim Jong-un, né? É. Eu não lembro lá do filme dos Simpsons que o Homer usa o míssil lá. É o míssil Kim Jong-un. Mano, ele é o Big Boy, né? E o Bart é o... Não, puta, me confundi aqui. Não, é o Little Boy. O Little Boy. O Bart é o Little Boy, Homer... Fat Guy. Não sei qual que é o nome dele. Mas não sabemos o que nós estamos falando. Ninguém sabe de porra nenhuma. Ninguém sabe de nada. Mano, qual que é o nome das bombas? É o Fat Guy e o Fat Bob. Eu acho que é o Little Boy. É o Little Boy... Fat Bob. Fat Man, eu acho. Não sei. Deixa eu pesquisar aqui. Eu falei Fat Bob, mano. Ô, caralho. O cara não sabe se comportar no tiroteio, mano. É o Little Boy e Fat Man. Os caras passando na frente do estilo do próprio amigo, cara. Por que céu, deu um pulo? Para pra pensar que essa missão aí é... Tem um cara na sua esquerda, mano. Para pra pensar que essa missão... Eu não tinha visto. Essa missão... Como é que é aquele efeito lá? Efeito domino, ó. Essa missão desencadeou um milhão de outras coisas. Eu já desencadeou um monte de golpe lá. Do fim do mundo. E desvendaram o mistério do Monte Chili de só, tipo, ontem. Tá ligado? Desvendaram? Literalmente. Desvendaram? Qual que é o mistério? Não é mais mistério, né? Que vocês descobriram. Eu comi tua tia. Já volto. Só que é arrombado. Não é verdade? É porque eu não vi o vídeo do Gigaton. Verdade. Não. É verdade. Você não viu o vídeo do Gigaton. Eu não vi o Gigaton. Porque o Gigaton não postou nada. Todo mundo sabe o que o Gigaton posta. É verdade. Mano, essa é a pior fuga de... De... De assalto a banco na história. Os caras fogem pelo metrô, tá ligado? Os caras... Tipo, em São Paulo, né? Os caras acabaram de roubar um... Um metrô. Um metrô, não. Os caras roubaram o banco. Estão fugindo pelo metrô. Porra, acabou a minha munição. Só com essas arminhas aí, miserável. Por que você não comprou arma AK? Mas eu comprei o máximo de munição. Acabou já. O Nico não carrega nada de munição? Ele carrega umas 500 de munição só de AK, pelo menos. Cara, que susto. Um GTA 5 melhor. Dá pra carregar 9999 balas. Ué, policial negro? Eu pensei que esse cara era um... Parabéns. Eu quero um narget. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá ligado? Você ia atirar na cabeça os caras dá mais dano. Não consigo. Você vai morrer, cara. Não vou, não. Meu Deus, eu vou. Você vai morrer, cara. Eu volto aqui ou o Matheus tá... Tem vida aqui, ó. Mas, Piau, o mistério do Monte Chile é de 100 memes agora, tá ligado? Além daquilo lá que eu falei... Caralho. Ele forma um triângulo lá, daí cada triângulo no mapa era um dos ET lá, uma das referências, tá ligado? Testou isso. Aí o olho, por exemplo, é hatch, eu acho que fala inglês, que é tipo chocar, né? Aí isso também em inglês lá significava aquela... Aquele mistério do mar lá que, tipo, faz o som do Roman, tá ligado? Aquela escotilha. Nossa. Enfim. Não é a coisa de humor só? É, tipo, então cada triângulo lá, cada extremo do triângulo era uma referência, era um easter egg, tá ligado? E também o grande mistério, né? Que era pra dar o spoiler pro OVNI do 100%. Ai, bora. Ele é um indicativo, né? Que é o 100% você ganha o OVNI lá, se aparece o OVNI. De madrugada. Só isso, P.A. Aí, descobriram que ia ter mais DLC, né? No GTA V, por causa do código fonte. Daí galera ficou puta, né? Que daí virou online e tudo isso, né? Aí tem a galera DLC do Jetpack, né? Daí a gente termina, assim. Jetpack podre. Podraço, filho. Podre. Isso é horrível. Os caras tinham uma ideia de Jetpack mó foda. Ai, meu Deus do céu. Passando eles numa mochila. A jato. Não é um Jetpack, no GTA V, é uma cadeira gigante. Uma, uma... É. E como é que fala cadeira? Uma chairpack. Chairpack. GTA V é um câncer, né? GTA V é o pior GTA V de todos os tempos. Como eu tava comentando, o melhor GTA V é o Chinatown Wars. É, pro Matheus, né? Melhor GTA V é o GTA Advance. Mas ele é chinês. Puxa. Calma aí que não tô vendo. Olha o mago dos games. Olha o mago dos games aí. O David Jones. Sai do fake, David Jones. Sai do fake, David Jones. Ih, caralho. Olha, de saudade da voz do Guilherme. Eu só vejo o Guilherme na rua agora. Oxe, como assim? Tá me stalkeando? Sim, eu pego o ônibus lá. Você tá andandinho lá. O bonitinho andando lá. Estressado. Que o homem é estressado ouvindo música no fone dele. Eu vou ouvir música... Não tô estudando música, olha. Mas respeito, eu tô estudando a diva. Taylor Swift. A diva. Não, ele andando igual um gangster na rua. Assim, igual o... O Ryan Gosling, assim, sabe? Ele tocando Taylor Swift. Tô tocando Taylor Swift. O cara ouvindo um espaço... Branco, né? Blank Space. É. Bagulho doido, cara. Inclusive, hoje eu vi o Kaoa. Oh, my God. Eu vi o Kaoa e ele não tá sequestrado. Hoje é um começo. O Kaoa tá gostosinho, mano. A namorada dele é streamer, inclusive. É? Já atiro! Ih, vai atirar. É meu? É. E no vácuo. Pior que? Nossa, eu sou o namorado do Kaoa streamer. Não sei se é mesmo. É mesmo, cara. E faz sucesso, porque é mulher, né? Mas é muito bom. Muito legal. Cadê? Cadê o link? Cadê o link? Nossa, não sei. Ele mandou no grupo do Bom Dia, mano. Vou pedir um salve por jogar um bagulho só. Será que eu vou no Prince 3? Inclusive, vocês vão estar no grupo do Bom Dia, Kame. Acho que o Matheus tá. Ele não fala nada. Mano, o grupo do Bom Dia é a melhor ideia do mundo. Ai, meu Deus. Cadê o grupo do Boa Noite? Ah, não. É que foi criado, mas foi descontinuado, porque geralmente de noite a galera só dorme, não fala boa noite. Ah, cara. Qual é? Nossa, Matheus. Essas tinham um plano só. Era uma ideia só. Era um objetivo. Eu tinha um objetivo e falhou. E esse carro não tem quatro portos. Ah, qual é? Ih, caralho. Segue eu aí, cara. Ah, cara. Calma, esse homem tem o plano. Olha o plano dele aí, ó. Ele é o Dutch. É o Dutch. Matheus Vanderlinde. Toca aquela música. Toca ali, ó. O Matheus e o... O Matheus é o Dutch, o Rosê no carro e o Arthur Morgan se fudendo. You left me to die. You left me to die. Pega um carro, cara. Tem um carro lá atrás. You left me. You left me to die. O carro, tira dos carros na frente aí. Ai, meu Deus. Lore, Lore. Lore a curada de The Red Dead. Acontecendo agora. Vagabunos. Ele vai acusar ninguém. Vai bater no cara. Cazaquistã, um graja, né? Cazaquistã, um graja lá. P.S. Nossa. Ei, ganhei um tempo. Ganhei tempo. Meu Deus. Ele tem um plano. Esse homem tem um plano. Nossa, tem uma caminhonete novo. Só tem caminhonete. Olha pro lado. Não tem um carro na esquerda ali, cara? E o carro da polícia aqui? O carro da polícia não dá pra ir no Prince Prince. Verdade. Que pariu. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Milhões de pessoas comete latrocínio, feminicídio, todos os crimes. Ele zeram o código penal americano. Aí ele vai lá e pinta o carro à polícia. É, o carro tem uma cor diferente. Com certeza é outra pessoa. Não sei como. E se eu fosse policial, eu faria o mesmo. Só o governo já paga uma mixaria e fica bandido. O governo fica criando imposto aí, né? Imposto em cima de imposto é foda pro brasileiro, pro ladrão. Imposto é roubo e sonegar é... Atos de defesa. Isso aí. E faz o L. Nossa, eu achei que não ia, mano. Você viu a referência daquele jogo? Olha ali, ó. Limbo. Limbo. Eu ia falar agora a referência. Eu lembrei daquele vídeo do Bolsonaro, mano. Um vídeo antigão, assim, dele falando Eu só nego tudo que eu posso. É isso. É, o cara uns 10 anos depois virou presidente da... Não, o cara... O fato do ver é a lábia do mano, né? Spish, nível 100 do Skyrim. Porra, mano, o Bolsonaro foi inlegível só porque sentou errado pros queridos. Rebolou errado pros cria, né? Errado pros cria, já foi cortado, já. É, pra você ver que não foi vacilar, mano. O Brasil não é para os fracos. Entortou o pau dos cria, não tem como, mano. Vai ser cortado. Cara, se eu fosse presidente do Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar uma serra. Tá ligado aquela serrinha de cortar arame, tá vendo? Nunca vai pegar o táxi. Eu ia pegar uma serra e ia cortar o Rio de Janeiro e São Paulo fora do país. Mano, o cara acabou tendo um golpe e pega um táxi, mano. Melhor é o taticista pegando três, mano, mascarado, assim, de bolsa. Ah, vai pagando, pagando, filho. Ele ficou com a parte dele. Ele comprou o silêncio, né? O silêncio dos inocentes. Os caras com as bolsas, com as armas na mão. Não, os caras acabaram de roubar um banco e eles voltam pra casa, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido, velho. Deixar no colchão. Esse jogo é muito bom. A lógica não tem lógica. Nossa, quase atropelou os manos. A lógica do jogo é que não tem lógica. Porque dá pra ter atropelado eles, né? Porque aquele sininho tem pra... Outra de dinheiro, piazão! Que porra é essa? Caralho... O cara tem cinco mensagens e nove. Não lê as mensagens, cara. Tem que fazer a TV de emprego ainda. Ele não fez a entrevista de emprego ainda. Ainda não. Liberei a terceira ilha, rapaziada. Ganhei a conquista aqui. Opa, agora vamos acabar a série por aqui. E aí, vem as puta. Cadê as minas do Tinder? Nossa, cara. Ah, é. Verdade, tem que ter um episódio focado nas minas do Tinder. Verdade. Chegando ao fim de mais um episódio. Ah, não. Tem alguma mensagem para o fim do episódio? Soneguem imposto. Rapaziada, não soneguem imposto. Deem todo o seu dinheiro para o governo. Parou, faz na quentinha. Tô cheio de fome. Fogo, yeah. Na hora do papé, o barulho é oço. Eu vou para o trabalho só pensando no almoço. Já é uma prazinha do patrão. Não está pensando que é beleza? Então não pensa não. Na hora do papé, é... Bruh! Esperamos na quentinha. Para de gastar, mas eu prefiro. É, uma na colher na unção. Tramas não é bom, tu fico só com medo. Olhe, eu vou para o trabalho. Eu não lembro na minha casa. Hehehe, boai. Brr... A CIDADE NO BRASIL